Aqui nos dias de festa, preparou drinks incríveis, estou falando do barman Rodrigo Gonçalves, bem-vindo! Querido, que prazer ter lá aqui mais uma vez. Prazer é meu. Ele é o barman das estrelas. Bom dia, gente. Onde você vai ter uma galera, né não? Tô chique, né? Você tá chique? E ele tem me contado, assim, me contou rapidinho na maquiagem, que tá trabalhando muito, que todo dia tem festa, que as celebridades gostam de festa. É, o pessoal adora. E aí, vamos colocar, pode contar. Não, em dezembro nós fizemos bastante jogo, né? Os jogos de amigos, então eu tive o prazer de estar perto do Ronaldinho Gaúcho. Olha que legal! E depois nós fizemos a festa dele também. E aí assim, mas aí você ia pra uma casa, enquanto a galera assiste o jogo e faz os drinks. Olha lá, Anitta! Anitta é show, né? Anitta é demais, né? Essa festa foi do perfume, o filho do Ronaldinho com o Claudinho do Negrito de Júnior também. Olha que legal! Nós fizemos as festas dele. Ah, ela é fofa, ela é bora coquetel sem álcool. Gente, ela tá muito grande, né? A Maísa, é. A Maísa tá muito grande. Ela adora coquetar a Simone. Aí, ó. E aproveito pra contar que a Simone vai estar com a gente daqui a pouquinho. Você encontrou pra lá ontem, né? Ela é fofa, ela é demais, é. Ela é uma deusa, né? Você quer dizer, ela é uma deusa, ela é incrível. Daqui a pouquinho, Simone Sampaio vai contar pra gente, sabe o quê? Como tá a preparação para o carnaval. Ela que é madrinha de bateria, não, é rainha de bateria. Ela arrasa, né? A que ela você for pra madrinha, não é rainha. Ela é rainha. É rainha. Ela vem assim na frente da bateria, assim, ó, naquele samba maravilhoso. Estamos falando da Dragões da Real. Da Real. Vamos falar o contrário, outra Dragões, hein, gente? Se eu falar errado, vocês me corrigem. Dança muito. Dança muito. Você dança também? Eu danço nos coquetéis, sabe? Você dança enquanto você tá fazendo. É. E hoje vai ter dança com a Alambrasil também. Nós vamos convidar você pra ficar junto com a gente. Que legal. É um prazer sempre vir no seu programa animado, né? É legal. É legal que você tá vendo. Ah, eu amo. Véspera de Natal, ano novo. Obrigado mais uma vez. Bom, hoje você bolou, assim, os drinks sem álcool. Sem álcool. Sem álcool. Super legais, bacanas, que você consegue fazer em casa. Dá pra mudar aí. Eu acho tão legal o drink. Fácil de fazer. Que é bonito. Bonito. Não é só gostoso. Ele é bonito. Ele vem numa apresentação legal, colorida, muitas vezes, né? Porque as pessoas olham e já querem beber só de olhar. Exatamente. O que é isso? Você sente aquele cheirinho? Você brinca muito com o artelão, ó, manjericão. Isso. Tem umas especiarias aqui. Isso, a gente usa bastante essas ervas aromáticas pra deixar o gosto bem diferenciado, melhor e faz com que as pessoas gostem e conheçam outras coisas, né? Diferente. Mudar, né? Mudar um pouquinho, criar. Claro que quem quiser fazer com álcool, né? No final a gente sempre fala assim, ah, se você quiser fazer, você coloca tal. Mas como a gente tá neste horário e também é uma possibilidade pra oferecer pras crianças esses drinks, né? Sem o álcool. Pra brincar bem colorido. Então a gente vai fazer todos eles sem álcool, mas depois você dá a diquinha, tá? Boa dica. Vamos colocar na tela então a primeira receitinha que a gente vai preparar ao vivo pra vocês. Olha lá. Tira a foto da tela, aproveita e já fica com a receita. Mix chá verde gourmet. Isso. Esse é maravilhoso de limão. Tá. Onde a gente vai já começar aqui espremer de limão. Isso é praticamente uma caipirinha. É. Limão, 60ml de chá verde, meia folha de couve, acabamento com xarope diet de maçã verde. Isso, pra ele dar um gosto bem diferenciado, né? Então você já colocou o limãozinho aqui. Isso, já pôs o limão, né? A gente vai espremer. Sempre eu falo no seu programa e é verdade, olha, a gente não bate porque não pode ficar azedo. Tá. Porque senão a casca é azeda. Então a gente só empurra, ó. A gente só simplesmente empurra aqui assim, ó. Pra quem também quiser fazer, né, as caipirinhas, né? No caso. É, sim. Então é o segredo da caipirinha também. Então é só espremer aqui, ó. Nada de bater. Certo? Ah, boa. Isso aí. A gente tem o congelo, né? O congelo também é o truquezinho. É o truquezinho. Sempre gelado, no calor. Aliás, esse seu balcão é legal, né? Ter um lugar aqui pro gelo, é legal. Tem que sofisticar também, deixar ele bonito e fácil de trabalho. Sabe, dinâmico, né? Pois é, e você é tão gentil, você sempre traz, ó. Imagina. A gente limpe, monta tudo. Super legal. É, quando eu faço a festa eu levo o completo, né? Tudo, né? Tudo. Ó, põe no chá. Aqui já dá 60 ml. Pra quem não sabe de olhar, tem o que você mede, né? Tá. Esse é o chá verde, né? Isso, esse aqui é o chá verde. Agora a gente vai colocar também aqui até, vou pôr aqui uns hortelazinhos. Lá não tá, mas também deixa bem bonitinho aqui. O aroma, né? É, tá? E lá tem folha de couve. Tem folha de couve também. Ah, tá aí a couve? Dá, só que a gente não espreme o couve. O que a gente faz? A gente simplesmente... Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tem aí, você já picotou. Aí a gente só coloca pra... Shaker, sem maçarear. Entendi. Vamos lá. Agora o barulhinho. Esse aqui que é o que eu danço. Bota um som aí, Galdir, pra ele dançar, então, enquanto ele faz o nosso... Aqui tem que dançar também pra limar, né? Ai, eu sou... Eu sou baladeira, você botou uma música. Ah, mas a lima, né? Mais um pouquinho aqui assim, ó. E aí a gente vem com... Melhor que você... Ah, você não coloca os outros elementos? Não. Agora a gente vem... Pode pôr também, né? Mas esse eu fiz o modo coado. Aí a gente vem com o xarope de maçã verde, diet também. Já tem diet, ó. Sem açúcar, ó. Totalmente saudável. E joga por cima. Isso, joga por cima, que ele é um acabamento. Cadê os palmeirenses? Aí é do Palmeiras. Né, não? Tem palmeirense aí no estúdio hoje? Eu não sei nem hoje. Não tenho. Bom, então... Aí a gente vai fazer só... Vai ficar bem bonitinho assim, ó. Manjericão. Vai ficar manjericão, né? Mas esse aqui é mais pra enfeitar, ó. Que bonito isso. Olha como fica e rápido, não é? Não, super rápido. O xarope, então, é o que dá essa brincadeira porque ele não mistura. Isso. E normalmente as cores também são bem intensas, né? Isso. Porque ele é mais grosso, então ele desce. Aí você começa a tomar o coquetel de um jeito e depois termina de outro. Porque você não tem um contato com ele. Hum. Show! O limão fica gostoso, não é? Maravilhoso com o chá verde. E é, então, o xarope que adoça. Isso. O xarope, ele dá um pouquinho do doce, mas não muito, né? Porque ele também é sem açúcar. Ó. Com a aroma do anjeiro. Nossa, o hortelã, você sente também? Sente. Maravilhoso. Flavinha. Também gostoso. Todo seu. Você não é palmeirense, mas deixa eu ver. É, Flavinha. Hoje vai todo mundo tomar. Drink saudável. Olha que linda que ela está. Aproveita, Tinha. Aproveita. Aproveita esse sorriso. Último programa ao vivo do ano. Essas meninas trabalharam. Vocês não têm noção. Vamos lá. Próximo na tela. Olha esse drink, que delícia. Mix de melancia com lixia. Isso, esse a gente chama de Walter Mello, né? Vou jogar aqui no lixinho. Tá. Um lixinho. Que também é super legal. É um dos coquetéis que, assim, mais solicitados pela Chocobar, né? Pela gente. Ah, é? E é porque ele é antioxidante. Olha lá. As mulheres adoram. São dois pedaços em cubo de melancia, meio limão, um copo de água de coco e um xarope de lixia para acabamento. Isso. Fica top. Show. Nossa. Fica super top também. Só que o limão eu ponho só dois, né? Tá. Porque, assim, o coquetel que tem que prevalecer é o que o cliente pede. Entendi. O convidado pede, isso. Então você põe mais melancia. Isso. Porque, vamos supor, se ele pede um coquetel de melancia e eu começo a colocar muita coisa, ele vai tomar tudo menos e sentir o gosto da melancia. Entendi. O limão vai só para dar um cítricozinho. Isso. Só para fazer parte um pouquinho, né? Certo. Aí o gelo que tem que ter. Nossa, muito bom estar aqui no seu programa. Não, a gente adora você. Você é. É uma brincadeira, Rodrigo. Olha, a gente fica. A gente vai deixar o ano com esses drinks maravilhosos, essa brincadeira toda. E, assim, no fundo, assim, o que você acha que é o segredo mesmo para o drink ficar bem legal, chamar atenção, bonito e saboroso? É esse momento que você está misturando? É a quantidade que você coloca? Isso. O coquetel é que nem você falou no começo. Ele tem que também ficar bonito em cores, né? E aí você vai fazendo as combinações, o que realmente orla mais, a fruta, até as ervas aromáticas. E aí você vai chegando ao gosto. Tem que treinar antes, né? Tem. E aí você, de repente, o cliente pede tal, tal. Aí você fala, olha, esse eu já tive a experiência que não fica tão bom. Posso te dar uma sugestão? Faz com tal que fica melhor. Isso. E as pessoas, às vezes, chegando no bar, já tem as suas combinações. Então, a gente procura atender o gosto da pessoa, né? Aí a gente faz também. Tem um maracujá, tem até banana ali. Tem um de banana com canela, chum. Tem um de banana com canela que vai rolar ainda hoje? Maravilhoso. E você sabe que esse de banana, o pessoal pede muito, assim, quando é festa junina, assim, também, né? Tá lá. Passa o cara aqui. Agora, dando sempre a coisinha. E vamos lá. Só tinha esse aqui. Aí. Isso. Quem quer drink? Vamos pra Amandinha agora, que tá ali linda também, minha outra loura. Você tem que enfeitar aqui, ó. Aí você vai enfeitar, ó. Vai cortando o moranguinho. É, a gente corta o moranguinho aqui e pede licença pra aqui. Aí, olha lá. Aqui, ó. Pra ficar bem... Gente, esse é bem legal, hein? Tope. Antioxidante. E aí, no final, tem... A lixia, você já colocou? E agora vem o acabamento de lixia. Vem o acabamento de lixia. Aí, olha só tudo. A lixia é diet. Diet. Totalmente diet também, né? Sem açúcar. Sem açúcar. Ó, que bonitinho. Ó, que bonitinho. Ele dá um gosto. Quer experimentar esse? Vou experimentar. Esse é maravilhoso. Não, e... Eu adorei a cor desse xarope, gente. Esse negócio é interessante. Bonito, né? E fica também... Tem o de cranberry, que a gente vai fazer também, muito top. Nossa, o cheirinho também fica de lixia, aquele aroma. Tem o Juliana. Olha, tá vendo que legal? Abraço pra Juliana. Muito bom! Deixa o acabamento ficar bom, né? São combinações que as pessoas, às vezes, não estão acostumadas, né? Nossa, isso aqui... Quando tomam... Gente, eu acho que os restaurantes podiam inovar, né? Colocar, assim, uma parte de drinks saudáveis sem álcool. Sim, nós precisamos. Não é? Exatamente. Ao invés dos sucos tradicionais que a gente faz em casa, a possibilidade da pessoa estar ali degustando um negócio diferente, né? Sim. Num momento diferente. Sim. E sair um pouco da mesmice, né? Porque, às vezes, os coquetéis padrão, todo mundo já conhece. É bom você trazer alguma coisa nova, né? Não tem dúvida. Daqui a pouquinho você conta, então, o que a gente vai fazer outros. Vem cá, Amandinha, buscar o seu antioxidante Mara, pra esse seu cabelo loiro. Venha, venha. Esse cabelo loiro. Olha como ela tá bonita, Tinha. Aproveita, Tinha. Olha o salto. Deixa eu ver o salto. Tá no salto, tá trabalhada no salto. Olha o segredo, segredo. Toda magrinha, os cabelos loiros. É tudo certo. Agora o coquetel vai ficar mais bonito. Vou dar beijo. A Flavinha veio e foi tão rápido que eu nem consegui este momento. Até o microfone entrou assim. Já aproveita, Glaucia. Hoje o programa é livre, né? Vamos deixar as nossas... Olha que coisa mais linda. A minha produção é demais, gente. A produção vai ser bonita. Tá bom? Obrigada. Tá, muito. Muito. Você curte também, né? Vai pegar a baladinha já hoje, amanhã, depois? É bom, é bom. É bom. Obrigada por tudo, viu? Obrigada a você. Tudo seu. Fica comigo, hein? Que hoje vocês vão participar, tá? Pode deixar. Que lindo esse cabelo. Ai, eu adoro. Essas meninas são de lá. Mas você sabe que é assim? E é sinistro assim todo dia, né? Você sabe. Não, é que é maravilhoso. E quando eu não tô aqui, tô lá, eu já imagino, eu fico contagiado lá em casa, olhando. Você assiste, né? É, isso tá legal, você me conta. Sempre que eu posso. Ó, vou lá, volto, você fica com a gente, programa todo, que nós vamos passear muito por aqui, conhecer aí o que você preparou pra gente pras férias com essas novidades desses coquetéis e drinks saudáveis. Volto já. Deixa comigo. Rodrigão, o que que você vai aprontar? Porque essa mulher... Ela merece um coquetel. Receitinha na... Essa daí merece... O de tomate, eu tô louca pra tomar o de tomate, que é minha paixão. Eu vou chegar lá também, ó. Mix de abacaxi com chá verde. Uma delícia. Uma modela de abacaxi, folhinhas de hortelã, 50 ml de chá verde, 5 uvas verdes e raspinhas de gengibre. E super saudável, né? Super. Então vamos lá. Nossa, isso é muito, minha cara. Primeiro a gente vai pegar a uva. Vamos lá. A uvinha tá aqui, ó. Aqui, ó. Já tá até aqui que eu pus, né? Ah, você já deixou ele pronto, tá? Um pontinho aqui, ó. E eu vou roubar uma pra comer, tá? Pode? Pode, porque ela não tem caroço. Eu não consigo ganhar as frutas e não comer. Essa uva não pode ter caroço. Ela é sem caroço, né? Bem lembrada. E você gosta de drinks, coquetéis e sem álcool? Eu amo. A gente já sempre se encontra nos eventos e é o meu favorito. Eu adoro. Mas você bebe de vez em quando alguma coisa socialmente? Eu bebo muito em... Não. Assim... Nada, álcool, zero. Vim uma vez na vida, uma vez por ano. Um brinde, um brinde. É. Entendi. Mas eu prefiro isso. Então eu chego nos lugares, quando tem os coquetéis, eu falo o meu, mas sem álcool. Sem álcool e com chá verde. Com uma delícia, né? Olha que delícia isso. Olha lá o abacaxizinho. Abacaxizinho, só que esse abacaxi eu não vou maçarear, vou deixar ele inteiro, tá? Porque a gente só vai soltar a essência da fruta. Quando que a gente solta a essência da fruta e quando que a gente amassa? Sheica, quando a gente vai sheicando. É. Então é só pra soltar a essência pra ela dar o gosto, tá? A base dele não é essa. A base dele é outra. Isso. É só pra ficar com aquele aroma de abacaxi. E o hortelã. E o hortelã. É a base do hortelã. Olha lá que delícia. É o gostinho do que eu amo. Enquanto você sheica. E olha que coisa mais... Vocês estão me deu. Ele de tudo é bonito. Ai, por favor. Ai, agora você vai fechar com esse. Agora nós vamos fazer um acabamento com limão siciliano. Ai, eu amo. É tudo que eu mais gosto. Pra ele dar o gosto. Nossa. Ele é mais concentrado. O aroma com limão siciliano é top. Gente, olha que incrível. É bonito, né? Gostoso. Seja feliz. E saudável. Porque daqui a pouco ela vai sambar, hein? Claro que ela vai sambar. Vou dar a caminhãozinho. Acho que eu vou deixar ela embora sem sambar. Aí, ó. Aí, põe. Aí, é um gelicãozinho. Só que tem um segredo. É só um segredo aqui, ó. É. Pegar uma melhor folhinha aqui, ó. O segredo é esse aqui, ó. De vez que você tomar no canudinho. Eu vou pôr no canudo pra você mexer. Nessa, você vai tomar aqui pra você sentir a inserência. Você coloca um pouquinho de hortelã na borda. Isso. Que perigo. Não, não, não. Olha isso. Agora eu quero que é a borda. Já que eu fiz propaganda, né? Bom. Gente, é... É demais assim, né? É um diferencial, né? É um aroma. E hidrata. Hidrata. Hidrata é muito. Pra você, hein? Praia, quem dança. Que treina muito. Bastante. Faz ginástica. Bom, hein? Vamos pra mais um. Pode ser o de tomate, Glaucia? Tô louca por esse de tomate. Pode ser o de tomate pra arrasar. Nossa. É o seu preferível de tomate, né? Tomate é tudo nessa vida. Eu amo tomate. Na tela. Olha o de tomate, gente. Olha esse aqui. Refrescante, hein? Na tela. Fazer tomatinho. Vamos ver qual é a proposta desse mix tomate. 50 ml de suco de tomate. 25 ml de suco de laranja. Olha que ideia legal. 4 folhinhas de manjericão. Acabamento xarope de maçã verde diet. Esse negócio vai ficar muito top. Tô jogando o primeiro. Tá, esse vai jogando o primeiro. Esse a gente chama de... Opa! Chama de coquetel montado. Esse não é shakado, tá? Porque o suco já está pronto. Esse eu vou precisar pegar aqui o seu suco. Não, fica tranquilo. Pode pegar, pode pegar. Esse suco de tomate é o alimento, né? Já, né? Sim. Isso, coloca nesse copinho aí embaixo. Ah, porque é o suco de laranja com base. Entendi. E depois que é o de tomate. Isso aí a gente vem com ele por baixo, ó. Ah! E reparem, o segredo é muito gelo, né? Isso, a gente sempre tem que deixar bem gelado. Por isso que é bom na praia, piscina. Depois que você vai, volta da academia. Dança, luta. Faz esporte, né? Aí o que é geladinho, sempre é bom pra realmente refrescar. Nossa, e esse manjericão com tomate também? Uau! É, fica muito bom. Aí eu estou pegando aqui, tá uma coisa... Não, mas, gente, você vai quebrando assim, a gente vai sentir o aroma tá impecável. Não é? Ó. Nossa! Que lindo! E ele é grosso, ele vai misturando e vai dando uma cor também. Ficou lindo! Vai dando uma cor, né? Olha isso, Flavinha! E aí mistura de cítricos, né? Mistura de cítricos. Olha que chique, incrível pra receber em casa, né? Não é? Você chega e oferece assim. Isso é um humoral, né? Arrasa, né? Nossa! Você que preparou o drink? Aí o pessoal fala, nossa, vou tomar outro. Olha que legal! E esse aqui a gente vai pôr um cranberry. Pra ele dar um gosto de cranberry também, ó. Opa! Aí! Pra fortalecer, não muito, só pra dar um gosto. Só pra dar um tchãzinho. E aí vem o segredinho final, que é uma cereja. Nossa! Uma cerejinha que me carrega. Esse Rodrigo é demais, ó lá. Barman das Estrelas, gente. Ué, você bonita, coquetel bonito, né? Não, tudo de bom. Nossa, querida! Enquanto eu experimento essa delícia, tem perguntinhas do público, mas perguntinha. Quem quiser fazer pergunta pra ele também, pode fazer, viu, gente? Já que eu tô bem acompanhado, né? Nossa, obrigada. Vamos brindar assim, né? Por, né? É que eu já tô... Saúde! Não, não tem problema, é todo seu. Toma quanto você quiser. E faz bom, você vê, pra gente vir pra ser feliz. Você está feira, né? Daqui a pouco o Natal, no novo. Vamos ser feliz. E o nosso querido Rodrigo Gonçalves Barman, ele é do Chocobares Eventos. É assim, você coloca nas redes sociais. Chocobares Eventos. Você vai encontrar o trabalho dele e as fotos dele com todas as celebridades. Afinal, você é o barman das celebridades. E você é uma simpatia, né? Imagina, obrigada. Você é muito fofo, muito querido. Todo mundo adora isso. Posso mandar um beijo pra minha prima que tá fazendo aniversário? A Nayara. Tá fazendo aí 15 anos, debutante. Um beijo carinhoso. Estou aqui com eles maravilhosos aqui. Beijo. E o Wilson Veretti, um abraço pra você, Wilson. Até mais. Tá aí. E hoje mais tarde tem mais trabalho. Amanhã, depois, depois. Obrigada. Obrigada. Vamos ficar aqui, ó. Fica até o final. Tchau. Tchau. La, 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 la...